Alô! Opa, tudo bom? Tudo! Quem tá falando? É Nicodamos! É a Nilde que tá falando comigo, é? É, ela mesmo! Dona Nilde, a gente é aqui da Faculdade Federal Estadual de Medicina e por conta da falta de difuntos, né, de corpos pros alunos estudarem a gente tá ali retornando pelo seu interesse de deixar os alunos estudarem a medicina no seu corpo Olha... Não vou aceitar não porque não sei Como que eu fiz esse cadastro se eu moro no interior? Onde foi que foi feito isso? Ah, agora eu não sei, Dona Nilde. Eu aqui pergunto como foi que isso aconteceu? Não sei nem como foi que aconteceu isso Como é que esse meu nome foi parar até aí Então... A senhora acha arriscado? Os alunos estudaram no seu corpo? Não, não acho arriscado mas também não gostaria de participar não, viu? Olha só, Dona Nilde Pra ficar uma coisa bem certa A senhora quer que a gente mande um documento um termo pra senhora assinar se responsabilizando pela doação do seu corpo? Não, a gente já de tanto que a gente não quer, viu? Desiste logo, nem... Desiste logo, viu? Não tem nem fora de cogitação, totalmente Então a senhora sabe que eles são alunos, estão aprendendo e eles podem errar, né? É por isso mesmo, né? Eu não vou entrar numa dessas sem eu saber o que vai acontecer comigo Então, já estou dizendo que não quero e estou desistindo Não tem... totalmente fora de cogitação Mas, Dona Nilde, o que é que eu boto no meu relatório? Eu digo o que? Diga alguma coisa assim Por que que a senhora não quer ser mais cobaia dos alunos de medicina? Não, mas aí você faz o seu relatório do seu jeito Já estou dizendo Não sei como foi que meu nome foi parar aí Então... você cria o seu relatório da sua maneira Não posso lhe dizer o motivo O motivo é esse, não vou e pronto Mas, para lá, por que? Deixar uma dica? Coloque aí qualquer coisa Ah Agora, infelizmente, eu tenho que sair Eu já estou aqui... é... é... o... o carro já está passando aqui na porta Infelizmente, eu tenho que desligar e você vai ter que fazer isso aí sozinho Será que tu não está querendo deixar que os alunos estudem no seu corpo? Porque isso é igual jumento novo, bem cabeludinha? Vá se ferrar, seu filho da... Fafato, você não tem o que fazer, seu vagabundo Jumento novo? É bem cabeludinho Aí dá trabalho Aí dá trabalho Você não pode fazer a tatuagem com cabelo que dá problema com a caneta Ih, quem? Ah, sem rumentão, é bem cabeludinho Eu não vou lhe ver de novo, não Meu dente arrancado sem anestesia Ficaram revoltados Os estudantes, arrancado meu dente sem anestesia O dente da dente tá duro? Não, dente de alho Eu fui arrancar Agora é outro Ô, amor Alô, jumento novo tá aí? Quem? Jumento novo tá aí? Mas ele não tá dentro do c**** da tua mãe? Menino, é jumento novo? É a tua mãe mesmo, tá dentro da tua mãe, né? É o c**** do seu pai, que ela dá c**** Tu também é cabeluda? Eu tô tentando cabra um jumento não, sabe? Eu achei indo o jumento sim novo Tô acertado de amonto Mas atualmente, doutor É o jumento novo Não tem estabilidade norte-americana e nem altas cortes marciais E eu também acho que o jumento não merece a mamba Não, não Só precisa de Sérgio, é meu irmão E Nigeria Lega-lega, Lega-lega O chuchu faz tanto Esse jogo é muito bonito. Filhambarejo, filhambarejo, filhambarejo. Homem, 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 homem. Alô? Opa! Ei, Nilde, a famosa é jumento novo. Tá aí, tá? Mas você tem muita cara de pau, né? E ela tem cara de jumento novo. Bem cabeluda, né? Você, você é um filho de ****, viu? Será, hein? Vai tomar no ****. Tu também é igual a jumento novo? É, não jumento não. É sua mãe ou sua mulher. Filha da **** que lhe pariu. É o respeito. Respeitar? Você não me respeitou? Eu vou lhe respeitar. Acaba, sai vergonha. Eu vou ligar pra polícia agora mesmo, viu? Não, eu não lido, não. Eu vou ligar pra polícia, pra ele saber o que é que vocês estão fazendo nas casas das mulheres de responsabilidade. Acaba, sai vergonha. Você dá respeito, cachorro. Ah, me desculpe. Me desculpe o quê? Acaba, sai vergonha. É? É, chega, faltou o fordo da venda. Faltou o quê, mamãe? O fordo dela. É. Comérie ABC Lila pro黨. É, você ouviu que... Começando logo ligando... Como, parceram moído, tira da fuleraja baldurada. é, monstro? É, é, é... não sabe como. Comimo. Ó, ó. Eu vou ligar com a Lelita. Ela tem uma derruga assim assim, nele tinha. Então, ó... Eu vou dizer que é um game institucional, são as perguntas que nós vamos fazer, conhecimento geral, né? É saber os catetos da hipotenusa do quadrado, assim, o que é 2,14? Homem, 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 homem. Alô? Alô, dona Alita? Eita, bichinha, tá tão ruim a ligação. Tá, tá ruim mesmo a ligação. O que é isso, hein? Não sei, não. Ô, dona Alita, é o seguinte, eu sou aqui do game institucional, que é uma coisa que a gente tá ligando pros brasileiros pra testar o conhecimento. O seu conhecimento é bom, muito bom, muito ótimo demais ou mais ou menos? Mais ou menos. Certo. Eu vou fazer algumas perguntas que no game institucional é um jogo onde a senhora pode ganhar vários prêmios no final. E se a senhora não soube a dar resposta, eu acho que a senhora diz passo, viu? Tá. Vamos lá, primeira pergunta. Dona Alita, a senhora se lembra em que idade Noé pegou o primeiro resfriado? Passo, não. Passo, muito bem. Outra pergunta. Dona Alita, a senhora sabe qual foi o ano que Moisés arrancou o primeiro dante de leite? Passo. A senhora lembra, dona Alita, em 1986, como era o preço de um pacote de bolachado e sal? Rapaz, a gente perde a memória, sabe? Sim, toda pergunta pra não perder o tempo, são mais prêmios que a senhora pode ganhar aqui no game institucional. Dona Alita, participando com a gente aqui hoje. Dona Alita, a senhora sabe em que lugar um peixe pode morrer afogado? Na água. Muito bem, certa a resposta, Dona Alita. Aplausos da nossa plateia. Dona Alita, quantos ovos uma galinha caipira bota por ano? Rapaz, eu não sei não. Eu não prestei atenção ainda em sair, não. Eu sei que cada vez, né, depende da galinha. Põe 18 ovos, 15... Mais uma vez, certa a resposta, Dona Alita. Tá com a bexiga. Dona Alita, outra pergunta sobre história. O imperador Nero, ele tocou fogo em Roma usando uma caixa de fósforo. Ele tocou com a mão direita ou com a esquerda? Ou seja, ele era canhoto ou era destro? Canhoto. Certa a resposta, Dona Alita. Certa a bexiga, né? Vamos ver agora o resultado da senhora saindo aqui no nosso computador, aqui no sistema Popoint. Deixa eu ver aqui, atenção. Tá bom. Aí será que voga mesmo? Voga, vale mesmo, esses pontos de zera. Eu nunca ganhei nada, não. Gosta, foi, gosta. Puta, acabou de somar aqui os pontos, Dona Alita. Aqui. Aham. Aham. Apenas o computador tá dizendo aqui que não vai dar seu prêmio, não. Que a senhora tem uma berruga que parece o carrapato, né? E você tem um c*** cagado. Aham. 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 Até mais. Uma mulher premiada. É horrível. A tarde é feliz, a p***. Eu não vou lhe dar mais novo, né? A pergunta mais fácil foi saber o valor da água e sal. Também, também. O peixe, né? Onde é que ele morria a p***? Na água. Na água da panela, né? Ah, é. O peixe morria a p***. Alô? Alô? Espera aí só um minuto. Vai até aqui, vô. Tomou aqui? Não tô... Tomou aqui, não tô ouvindo. Alô? Ei, você é uma carrapata ou não vou? Rapaz, vai cá passar, vai cá só o que fazer, seu vagabundo. Já cá só o que fazer. É, mas aquela verruga é escrita em um carrapata. Vamo vá tomar no c***, caba essa vergonha desse que tá incomodando nosso casalheiro, caba safado. Você já cá só o que fazer, eu tenho nada a ver com você, nem lhe conheço, seu p***. Aham. Já p***, pariu. Cê bate a veneno naquele carrapata. Ô, meu bravo. Tá lindando. Ô, Jorri. Mamãe, deixa ela fazer tua cutícula, tua unha. Ô, com a cerca de amostra. Isso atualmente, doutor. Aí é bopeira. Essa carrapata não tem estabilidade norte-americana e nem altas cortes marciais. E democracia, hein? E democracia central. Eu não vou lutar de novo, não vou lutar. Ô, porra, ô, marido. A gente pega ela. A mulher que tem um carrapata pregado no c***. Alô? Ei, quem é que é carrapata, hein? Carrapata de quê, rapaz? Carrapata, não. Ainda tem uma verruga aí na venda, parece um carrapata. Dessa respeito, sou fela da c***. Eu pensei que era um carrapata mesmo, essa verruga dela. Que você não dizia de cara a cara, que aí eu só eu sabia. Ei, fala sério mesmo. Cadê o carrapata, hein? Tá em teu c***, filho do arco. Você não é um viado mesmo. Ah, respeito, viu? Ei, vou mandar cortar esta porquera. Lá quero ir. Ah, o fuxico. Eu falto a mesa. Eu falto a mesa agora. É o seguinte, eu vou ligar agora pra Aurí. Aurí? Eu vou dizer que assim, que tá mandando fazer campanha, eu vou dizer. Por que é que você tá fazendo campanha contra o nosso presidente dos Estados Unidos? Da América. Porque lá é o Estado maior, né? Exato. E tem estabilidade norte-americana e alta escuridência. E ainda que se procura ainda. Vamos, 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 vamos. Oi. Alô, eu queria falar com Aurí. O que você tá falando? Aurí, meu nome é Wilson Xuxo Júnior e eu sou cabo eleitoral do candidato a presidente dos Estados Unidos. E a gente ficou sabendo através da investigação pelo Estado maior ligado à Casa Branca que você tá fazendo campanha contra o presidente. E como é que essas informações chegaram até a você? Foram os eleitores que votaram aí na sua cidade e que denunciaram a gente da CIA e descobriu. Isso é uma coisa sem lógica. Será, hein? Isso eu acho que você deve ser algum trote. Oi, isso aqui é uma coisa séria, Aurí. Você tá tentando contra o pudor da democracia política, entendeu? Eu não sei nem nada a ver com o detesto político, nem com o político que eu me envolvo. E por que o senhor fica entrando na internet e metendo o pau no nosso candidato? Na internet a gente tem em casa. E o que o senhor tem contra o presidente dos Estados Unidos que o senhor tá fazendo campanha contra ele? E o que é que você tem a ver com isso? Porque o senhor cabe eleitoral à distância, o senhor trabalha com o presidente. Eu não tenho nada a ver com o presidente dos Estados Unidos, nem da minha cidade. Eu presto atenção e procuro falar que eu não detesto política, quanto mais dos Estados Unidos. E por que o senhor fica falando mal da política dele? Não tem tempo nem de falar de política nem daqui da nossa cidade, quanto mais dos Estados Unidos. Ah, e outras investigações do FBI mostram que vocês, tudo indo aí, você, seu pai, sua mãe, todo mundo aí tão contra ele. Eu quero uma resposta porque vocês tão metendo o pau nele. Falo com ele aqui, quero uma resposta porque tão denunciando que vocês tão metendo o pau num presidente dos Estados Unidos. Deve ser um troço, fala com ele. Minha mãe tá chegando. Eu posso falar com ela? Pode, meu filho. Ah, eu vou botar o nome de vocês na investigação do FBI como Coringa. E a senhora é mãe de Coringa, eu vou botar, viu? Você bota isso com a sua mãe. Mãe de Coringa? Que coisa é joia! Ô, que mãe? Quem é duvido? A mãe é duvidoso. Coringa é um baralho antigo. Ah, mas eu não vou não ter o estado maior, se ele tá investigando assim, eu não vou mais estar aqui no Rio. Será, hein? Porro bruto. Os pés da burra. Homem, homem. A casa branca de teus pinhaços não. Coitado. Homem, homem, homem. Alô? Alô não, atenda direito, a senhora tem que dizer relô. Ô, gente, eu não posso dizer alô não, o telefone na minha casa não pode dizer alô não, hein? Pode não. Já pra atender essa porra direito, é? Ô, gente, tá me dando lei? E é isso. Oxe! Tem lei dos Estados Unidos e quem é que mora aí? Quem mora aqui? Sim, aí, né, a casa é de Coringa, né? É do c**** da tua mãe, bandido. É? Respeita, safado. A boca é grande. A boca é grande. A boca é grande. Para. Coringa. Coringa. Jé. Jú. Alô. Alô, mas é fácil? Quem? Não é sua, mãe, Coringa? Tenha vergonha, bandido. Você tá de novo. Ei, pai, fala embaixo. Fala embaixo um c******, seu safado. Ah, mãe, Coringa? Bandido, covado. Cadê Coringa da bocônia? Calado, corno safado, viado safado. Cadê Coringa, hein? Coringa é o outro, seu c******. É uma lata de boca. Ah, mas uma pegadinha não para, não para. Eu vou ligar mais uma pegadinha, atenção. Vou ligar lá. Vou ligar lá para Ivoneide. Meu fordão. Ixi, mas eu vou, quero ver o papoco. Eu vou ligar para Ivoneide. Vamos agora, agora, antes de se ela pegar. Será, hein? Mas eu não sei se eu ligo. Ivoneide, ela tem a poupança bem grande, os quadros, a quadruda. Oh, oh, o leu. Ela é conhecida como quebra-vazos. Eu vou ver que ela está sendo acusada de fazer, escrever uma letra imoral de funk. Ela vai ter que pegar a multa por cada palavrão que tem nas suas músicas. É verdade, porque funk não tem moralidade, né, mamãe? Não tem, não. Muitos pulambassões. É, tem um homem. É, tem um homem. Fala, não tem um pouco de macaco. Um pouco de macaco, é. Homem, homem. Homem, homem. Alô, quem está falando? Deseja falar com quem? Ivoneide? Sim. Oh, Ivoneide, eu queria dar uma palavrinha com você. É sobre o quê? É sobre uma letra que você mandou aqui para a gente. A gente está achando muito imoral, sabe? De quê? Uma letra. Que letra? Uma letra que você escreveu, que mandou para a gente, das músicas. Que o pessoal achou assim muito pesado, sabe? Oh, eu não sei de letra não, viu? É porque essa letra que você mandou, uma letra que tem umas palavras muito pesadas, sabe? Assim, umas coisas muito tabeludas. Aí para a gente lançar esse disco de fonte aqui, o design não dá certo, não. Sei, não. Eu aqui, aqui mesmo, não. Ninguém quer lançar CD, não. É, mas se a gente lançar CD com essas suas músicas imoral aqui, você vai receber um processo, viu? Foi pronto. Pode ser que processo. Agora só que a pessoa não vai pagar uma coisa que não deve e nunca mandou fazer. Mas, Vaneide, por que tu não muda a letra desse fonte ao invés de ter que pagar um processo? Por que, meu filho? Eu não vou pagar uma coisa que eu não fiz. E por que o senhor fez essas letras falando em vou meter o dedo e rasgar, empurra até o talo e o senhor vou se for de quatro? Eu sei de nada. Eu sou mulher da minha casa, do meu trabalho. Odeia esse coito de funk, que coisa de marginal, de bandido, que eu não gosto disso, essas músicas. Pois, Vaneide, nós vamos lançar o CD, agora é o seguinte, se der algum problema, você tem que responder, entendeu? Foi pronto. Se fizer problema de quem fizer, agora eu não vou pagar uma coisa que eu não fiz. Mas seu sonho era lançar esse CD? Nunca pensei em fazer CD. Nunca. Nem sou eu tenho. Mas o senhor é para se for do bonde, das taradinhas ou de algum outro grupo? Seu partido, nada, nada, música nenhuma. Não parto de música nenhuma. Que vaneide, o senhor garante que não é você? Eu garanto que não é eu, meu filho. Hã? Pronto, se qualquer coisa você liga pra mim que eu vou dar foto sobre isso. Que eu não vou pagar uma coisa que eu não devo. Fala ne pagar, quando é que tu vai pagar o vaso que tu te brotou, né? Quebra vaso, né? É? É, tu é filho que não tem quebra vaso? É o da madrina. Respeito minha madrina, viu? Respeito é você. Você quer o que? Você vai ser cabra do... Tá falando com o quê? Com o rap... Não, eu tô falando com o quebra vaso. Fale vaso, viu? Fale vaso pra você, seu cabra safado. Aço, aço, aço. O ronete é quebra vaso. Ah, toma, no c... O cenário é, mamãe. O pecado de óleo. Será, hein? Eu não vou ligar de novo, não. Passou. Ela é o quê? Quebra vaso. Vaso. Pegou? Homem, homem, homem. A busca dela é muito moral. Tá chamando. Tá rasgando tudo. Alô? Aço, aço, aço. O ronete é quebra vaso. Fala o c... Procurar o arro... Do ovo ou do jumento. Você, seu pai, sua mãe e a família total. Se você tá pensando de uma... Venha pra entregar aqui pergunta pra você e quem quiser. Seu freio, deixa e tira a onda. Me respeita. Me respeita o arro... Do seu... Obrigosa. Será, hein? Pegadinha do Luzão. Alô? Opa, tudo bom? Tudo. Quem tá falando? É Nicodemos. É a Nilde que tá falando comigo, é? É ela mesmo. Dona Nilde, a gente é aqui da Faculdade Federal Estadual de Medicina e por conta da falta de difuntos, né? De corpos pros alunos estudarem, a gente tá ali retornando pelo seu interesse de deixar os alunos estudarem a medicina no seu corpo. Olha, não vou aceitar, não, porque não sei. Como que eu fiz esse cadastro, se eu moro no interior? Onde foi que foi feito isso? Ah, agora eu não sei, Dona Nilde. Eu aqui pergunto, como foi que isso aconteceu? Não sei nem como foi que aconteceu isso. Como é que isso deu não preparar até aí. Então, não... A senhora acha arriscado os alunos estudarem no seu corpo? Não, não acho arriscado, mas também não gostaria de participar, não, viu? Mas hoje é só, Dona Nilde, pra ficar uma coisa bem certa, a senhora quer que a gente mande um documento, um termo, pra senhora assinar, se responsabilizando pela doação do seu corpo? Não, a gente já de tanto modo, a gente não quer, viu? Eu desisto logo, nem desiste logo, viu? Não tem nem fora de cogitação, totalmente. A senhora sabe que eles são alunos, estão aprendendo e eles podem errar, né? É por isso mesmo, né? Eu não vou entrar numa dessas sem eu saber o que vai acontecer comigo. Então, já estou dizendo que não quero, estou desistindo. Não tem... É totalmente fora de cogitação. Mas, Dona Nilde, o que é que eu boto no meu relatório? Eu digo o quê? Diga alguma coisa assim, por que a senhora não quer ser mais cobaia dos alunos de medicina? Não, mas aí você faz o seu relatório do seu jeito. Já estou dizendo. Não sei como foi que meu nome foi parar aí. Então, você cria o seu relatório da sua maneira. Não posso lhe dizer o motivo. O motivo é esse. Não vou e pronto. Não parece por que deixar uma dica? Coloque aí qualquer coisa. Agora, infelizmente, eu tenho que sair. E eu já estou aqui, o carro já está passando aqui na porta. Infelizmente, eu tenho que desligar e você vai ter que fazer isso aí sozinho. Será que tu não está querendo deixar que os alunos estudem no seu corpo? Porque isso é igual jumento novo. Bem cabeludinha. Vá se ferrar, seu filho da... Fafato, que você não tem o que fazer, seu vagabundo. Jumento novo? É bem cabeludinha. Aí está no dentealho. Eu fui arrancar. Agora é outro. Ô, amor. Alô, jumento novo está aí? Quem? Jumento novo está aí? Mas ela está vendo o c... da sua mãe? Não é jumento novo? A tua mãe mesmo. O c... da tua mãe é o c... do seu pai, que ela dá c... Tu também é cabeluda? Alô? Opa! É Nilde, essa moça é jumento novo. Está aí, está? Mas você tem muita cara de pau, né? E ela tem cara de jumento novo. Bem cabeluda, né? Você... Você é um filho de c... Viu? Será, hein? Vá tomar no c... Tu também é igual jumento novo? É... Não jumento não. É sua mãe ou sua mulher. Sim da c... Que lhe pariu. Hein? Ao respeito. Respeitar? Você não me respeitou, eu vou lhe respeitar. Acaba, sem vergonha. Eu vou ligar pra polícia agora mesmo, viu? Não, eu não lido não. Eu vou ligar pra polícia, pra... Pra ele saber o que é que vocês estão fazendo nas... Nas casas da mulher de responsabilidade. Acaba, sem vergonha. Você... Você dá respeito, cachorro. Eu me desculpe. Me desculpe o quê? Acaba, sem vergonha. Ei? Ei, chegou. Alô, dona Lita? Eita, bichinha. Tá tão ruim a ligação. Tá, tá ruim mesmo a ligação. O que é isso, hein? Não sei, não. Ô, dona Lita, é o seguinte. Eu sou aqui do BEM Institucional. Que é uma coisa que a gente tá ligando pros brasileiros pra testar o conhecimento. O seu conhecimento é bom, muito bom, muito ótimo demais, ou mais ou menos? Mais ou menos. Certo. Eu vou fazer algumas perguntas aqui no Game Institucional. É um jogo onde a senhora pode ganhar vários prêmios no final. E se a senhora não soube a dar resposta, a senhora diz passo, viu? Tá. Vamos lá, primeira pergunta. Dona Lita, a senhora se lembra em que idade Noé pegou o primeiro resfriado? Passo, não. Passo, muito bom. Outra pergunta. Dona Lita, a senhora sabe qual foi o ano que Moisés arrancou o primeiro dente de leite? Passo. A senhora lembra, dona Lita, em 1986, como era o preço de um pacote de bolachar do sal? Rapaz, a gente, a gente perde a memória, sabe? Sim, tanta pergunta pra não perder o tempo. São mais prêmios que a senhora pode ganhar aqui no Game Institucional. Dona Lita participando com a gente aqui hoje. Dona Lita, a senhora sabe em que lugar um peixe pode morrer afogado? Na água. Muito bem, certa resposta, Dona Lita. Aplausos, dono, sou o platé. Dona Lita, quantos anos uma galinha caipira bosta por ano? Rapaz, eu não sei não. Eu não prestei atenção ainda nisso aí, não. Eu sei que cada vez, né, depende da galinha. Põe 18 ovos, 15. Mas uma certa resposta, Dona Lita, tá com a bexiga. Dona Lita, outra pergunta sobre história. O imperador Nero, ele tocou fogo em Roma usando a caixa de fósforo. Ele tocou com a mão direita ou com a esquerda? Ou seja, ele era canhoto ou era destro? Canhoto. Certa resposta, Dona Lita, tá com a bexiga, né? Vamos ver agora o resultado da senhora saindo aqui no nosso computador, aqui no sistema Popoint, né? Deixa eu ver aqui, atenção. Tá bom. Aí será que voga mesmo? Voga vale mesmo, esses pontos de vera. Eu nunca ganhei nada, não. Gosto só e gosto. Puta, acabou de somar aqui os pontos, Dona Lita. Apenas o computador tá dizendo aqui que não vai dar seu prêmio, não. Tô sona que tem uma berruga que parece um carrapato, né? E você tem um c**** cagado. Alô? Alô? Peraí só um minuto. Vai até aqui, vô. Tomou aqui? Não tô... Tomou aqui? Não tô ouvindo. Alô? Ei, você é uma carrapata, eu não vou. Rapaz, vai cá passar, vai cá só o que fazer, que seu vagabundo. Não é cá só o que fazer. É uma aquela berruga, é escrito que um carrapato. Vamos, vai tomar no c**** 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 c****, você é vergonha, deixa que tá incomodando nosso casalheiro, c**** safado. Você já cá só o que fazer, eu tenho nada a ver, que você nem lhe conhece, seu p****. Carrapato, pariu. Você bate a veneno naquele carrapato. E aqui tem um carrapato apegado no c****. Alô? Ei, cadê carrapato, hein? Carrapato de quê, rapaz? Carrapato, ali ainda tem uma berruga aí na venda, parece um carrapato. Pense a respeito, seu filho da c****. Eu pensei que era um carrapato mesmo, essa berruga dela. Eu sei num dia de cara a cara, que aí eu sabia. Ei, fala sério mesmo, cadê o carrapato, hein? Tá em teu c****, filho da régua, você é um viado mesmo. Ah, é o peito, viu? Ei, vou mandar cortar esta porquinha, do lá que eu quero ir. Oi? Alô, eu queria falar com a Aurí. O que está falado? A Aurí, meu nome é Ulster Suxo Júnior e eu sou cabo eleitoral do candidato à presente, dos Estados Unidos, e a gente ficou sabendo através da investigação pelo Estado-Maior Ligado da Casa Branca, que você tá fazendo campanha contra o presidente. E como é que essas informações chegaram até a você? Foram os eleitores que votaram na sua cidade e que denunciaram a gente da CIA, ele descobriu. Isso é uma coisa sem lógica. Será, hein? Isso eu acho que você deve ser algum trote. Ó, isso aqui é coisa séria, Aurílio. Você tá tentando contra o pudor da democracia política, entendeu? Eu não sei nem que nada a ver com o teste político, nem com o político que eu me envolvo. E por que o senhor fica entrando na internet e metendo o pau no nosso candidato? Na internet a gente tem em casa. E o que é que o senhor tem contra o presidente dos Estados Unidos e o senhor tá fazendo campanha contra ele? E o que é que você tem a ver com isso? Porque o senhor tá eleitoral à distância e trabalha com o presidente. Eu não tenho nada a ver com o presidente dos Estados Unidos, nem na minha cidade eu presto atenção e procuro falar que eu não detesto política, quanto mais nos Estados Unidos. E por que o senhor fica falando mal da política dele? Não tenho tempo nem de falar de política nem daqui da nossa cidade, quanto mais nos Estados Unidos. Ah, e outras investigações do FBI mostram que vocês estão dizendo aí, você, seu pai, sua mãe, todo mundo aí tão contra ele. Eu quero uma resposta porque vocês tão metendo o pau nele. Falo com ele aqui, quero uma resposta porque tão anunciando que vocês tão metendo o pau num presidente dos Estados Unidos. Deve ser um troco, falo com ele. Minha mãe tá chegando. Eu posso falar com ela? Pode, meu filho. Ah, eu vou botar o nome de vocês, né, investigação do FBI como coringa. É a senhora mãe coringa, eu vou botar, viu? Você bota isso com o j**** com a sua mãe. Mãe coringa? Que coisa aí? Alô? Alô não, atenda direito. A senhora tem que dizer relô. Oxente, eu não posso dizer alô não, o telefone na minha casa não posso dizer alô não, é? Pode não. Já pra atender essa porra direito, é? É. Você já tá me dando lei? Que é isso? Oxe. Tem a lei dos Estados Unidos, quem é que mora aí? Quem mora aqui? Sim, aí na casa é coringa, né? É do c**** da tua mãe, bandido. Respeita, safado. Alô? Alô, mas é falta? Quem? Não é tua mãe, coringa. Tenha vergonha, bandido, você tá de novo. Ei, pai, vai lá embaixo. Vai lá embaixo, um c****, seu safado. É, mãe de coringa? Bandido, covado. Cadê a coringa da bocuna? Calado, covado, safado, viado safado. Cadê a coringa, hein? Coringa é louco, seu c****. É uma lata de boca. Eu vou, eu quero ver o papoco. Eu vou ligar pra Ivoneide. Vamos agora, agora, antes disso, que ela pega a lua toda. Alô, alô. Ela é conhecida como quebra vaso. Alô? Alô, quem tá falando? Deseja falar com quem? É Ivoneide? Sim. Ô, Ivoneide, eu queria dar palavrinha com você. É sobre o quê? É sobre uma letra que você mandou aqui pra gente, a gente tá achando muito imoral, sabe? De quê? Uma letra. Que letra? Uma letra que você escreveu, que mandou pra gente, das músicas, que o pessoal achou, assim, muito pesado, sabe? Ó, eu não sei de letra não, viu? É porque essas letras que você mandou, as letras que tem umas palavras muito pesadas, sabe? Assim, umas coisas muito cabeludas. Aí pra gente lançar esse disco de fonte aqui, o design não dá certo, não. Sei, não. Eu aqui, aqui mesmo, não. Ninguém quer lançar CD, não. É, mas se a gente lançar CD com essas suas músicas imoral aqui, você vai receber um processo, viu? Foi pronto. Pode ser o processo. Agora só que a pessoa não vai pagar uma coisa que não deve e nunca manda fazer. Mas, Raneide, por que tu não muda a letra desse fonte ao invés de ter que pagar um processo? Por que, meu filho? Eu não vou pagar uma coisa que eu não fiz. E por que o senhor fez essas letras falando que vou meter o dedo e rasgar e empurrar até o talo e só vou se for de quatro? Eu sei de nada. Sou mulher da minha casa, do meu trabalho. Odeia esse coitinho de fonte, que coisa de marginal, de bandido, que eu não gosto disso. Essas músicas. Pois eu vou nem ganhar. Vamos lançar o CD. Agora é o seguinte. Se der algum problema, você tem que responder, entendeu? Foi pronto. Se fizer problema de quem fizer. Agora eu não vou pagar uma coisa que eu não fiz. Mas o seu sonho era lançar esse CD? Nunca pensei em fazer CD. Nunca. Nem sou eu tenho. Mas o senhor participou do bonde, da taradinha ou de algum outro grupo? Se eu participo, nada, nada. Não participo de música nenhuma. Não participo de música nenhuma. Ivoneiro, o senhor garante que não é você? Eu garanto que não é eu, meu filho. Ah. Se qualquer coisa você liga pra mim que eu vou dar parte sobre isso. Que eu não vou pagar uma coisa que eu não devo. Fala de pagar. Quando é que tu vai pagar o vaso que tu cobrou, tu, né, cobrou vaso, né? É. É, tu é filha de minha quebra vaso? É o da madrinha. Respeito minha madrinha, viu? Respeito é você. Você quer o quê? Você deve ser que... Tá falando com o quê? Com o rapazinho, né? Ah, eu tô falando com o quebra vaso. Fala e basta, viu? Fala e basta você, seu cabra safado. Ajo, ajo, ajo. O leite é quebra vaso. Ah, toma, no cabra... Alô? Ajo, ajo, ajo. Eu vou nem de quebra vaso. Fala o c*** procurar uma c*** do homo ou do jumento a c***. Você, seu pai, sua mãe e a família total. Se você tá precisando de uma c***, venha pra entregar que tem muita pra você e quem quiser. Seu filho, deixa e tira a onda. Me respeita. Me respeita uma c***, seu c*** brigança. Aluno Carnista, quem foi que escreveu os livros do Harry Potter? Quem escreveu os livros de Harry Potter? Quem escreveu o livro dele foi Santo Dumont. Ele escreveu na média de 500 livros. Muito livro é uma estante completa, Rodiano. Acho que talvez atrapalhasse, tá entendendo? Não tô entendendo, como assim? É porque você tem o nariz muito pequeno, aí é muito pequeno demais, aí dificulta na voz por conta que não tem aonde... Ih, que brincadeira é essa? Não, porque você tem o nariz pequeno demais. Pois é, o tamanho da tua p***. É o que o pessoal chama de narizinho, né? Deixa eu ver quem tu olha. Eu acho que qual é a tua idade, qual é a tua idade? 69. 69? Vem cá, você não trabalha, não tem o que fazer, não. Eu faço placa no nariz, só o que é que eu faço no seu narizinho? Olha, você reze, porque eu nunca descobri quem é você. É o que? Reze, porque eu nunca descobri quem é você. Por que, narizinho? Se eu descobrir quem é você, você tá lascado e f***. Você tá escutando? Narizinho? Porque você pode se dar fome ainda, você pode ser um dos meus melhores amigos que eu não tenha sabendo. Mas você perdeu minha amizade a partir do momento que você fez isso. Mas é muito pequeno o seu nariz. Você dá p***. Narizinho? Alô? Ei, vai fazer alguma coisa, narizinho. Fica atendendo o telefone de todo dia. Tu tem que procurar o que fazer, cara. Tu não tem mais o que fazer, não. Não, porque é um nariz muito pequenininho desse. Não dá assim pra cheirar nem peido, não. Nunca diga isso. O que que tá falando, hein? O que que tá falando? Sou eu, narizinho. O que que tá falando? Ei, narizinho, não fale, não, que eu ajude seu nariz. Tu não tem o que fazer, não. Tem, eu sou cirurgião antes da clínica. Mentira, tem perna curta. No dia que eu descobri quem é você, você tá f***. Meu Deus do céu. É você nunca. Você vai ver. Narizinho. Eu sou o diabo e tem dor, seu cor, satanais. Narizinho, eu tô com medo. Cadê o teu satanais? Ai, marizinho. Se eu vi a c*** no c***, você olha o mulher do namorado te matar. E os homilhos, eu tô escutando. Narizinho. Eu quero, sabe o que, ó, tu é tão mau caráter. Porque nem assumir tua pessoa, tu tem caráter. Ei, narizinho, fala e bate. Ah, pra porra, cara. Não fala mais nem com meu pai, eu ajudo contigo. Meu pai fala mais, eu ajudo contigo. É, mas eu sou um médico. Você não é, não é isso. Eu sou um médico aqui da clínica, eu tenho educação. É educação? É educação, não c***. Ai, narizinho, você tá me levantando, viu? Falando contigo, não. Ai, seu narizinho tá aqui pro do Michael Jato. Eu não vou perder meu tempo, nem um segundo, na minha voz, falando contigo, não. Eu fiquei até agora conversando contigo pra saber até onde tu ia. Eu não vou sair daqui, não. P***, p***. Ei, narizinho, aí já é demais, viu? Tá ouvindo, narizinho, aí já é demais, viu? Narizinho, narizinho, não se esconda, não. Você conhece, Tatiana? Eu conheço, quem é narizinho? Que c***, cara de c*** do c***, venha pra c***, fliparia, o seu c*** sai da igreja. Peguei! Você vai escolher a bação, cachorro? Não, eu quero ver narizinho. Vai pro cabaré, cachorro sai da igreja, respeita as caras, cachorro. Você também tem um narizinho igual a Tatiana. Eu queria que tu fosse homem pra tu vir a peito. Vem, cachorro! O que tem peito é porra. Ai, sua c*** de pariu! Pegadinha do Musão Pegadinha do Musão Não, porque eu tô vindo aqui no Capagua. A, B, letra B, Briba. É a senhora. Peraí, meu filho. Esse negócio já tá me arretando. O que que foi? Como é que é isso aí? Quem foi que falou isso? Não, porque todo mundo conhece a senhora aí como dona Briba, né? Que negócio é esse? Não, porque me disseram que a senhora passa a noite acordada, a modo uma Briba. Não vendo que eu não sou disso não, eu não gosto disso. E quem falou isso? Que se lá, que vai pro inferno, vai pra fora do inferno. Não, mas... Quem falou isso que eu não devo favor a ninguém? Não, o pessoal disse assim, que a senhora passa a noite acordada e tudo e fica só balançando a cabeça. Feito uma Briba. Olha, isso aí, quem disse a você que o conhecimento da palavra pode tomar no c***, porque eu não tenho satisfação a ninguém. Eu vi a senhora fazendo isso. Isso aí, eu sou da minha casa, sou da minha casa, eu não gosto não. Você quer ligar, quer tomar satisfação direito, eu vou anotar seu nome e eu não quero, não quero, não quero essa fresca não, tá? Alô? Olha, eu acabei de passar por aí e vi a senhora na gola de um passarinho bebendo água na tigela de um gado de campina. Você passa, olha, não venha com essa. Isso aí, mas eu não tô vendo com essa não, porque com essa daqui eu vou tomar minhas pobres de dinheiro. Não, não, mas eu não quero que a senhora soltere não. Escute, olha, a conversa tem limite, e principalmente com o telefone. Ei, como é que a senhora consegue ficar na parede, hein? Seja um homem, vinha falar comigo na minha porta. Ei, não soltere não, dona Briba. Vê, 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 vê o que que a p*** que lhe pariu, freta. O que é, hein? Quem tá falando? É só eu. Eu quem? Eu sou com quem? Sai do telefone e passa aí pra Briba. Briba é você, seu viado. Ei, pai com o chão de Briba. Vai perturbar a sua mãe, filho de rap... Alô? Alô, é Briba? Briba é você, sua mãe. Sai daí, chama de Briba. Eu não, f***, seu filho de rap... Olha, eu vou aí, chega aí, eu vou pro chão de açúcar, eu, viu? Vai se lascar, seu viado. Chame de Briba aí, sua Bribinha. Olha, eu vou dizer, não pode, viu, seu cachorro. Vai te balançar as cabeças, eu sei que lhe agarquivo. Eu não se lascar, seu filho de rap... Eu sou lagartixa, não, quem é lagartixa é você, seu bicho do alô. Você é a filha da Briba, é? Se eu sou frio da Briba, você é o filho da p***, seu viado. Por que você não vai perturbar a sua mãe, é que ela já é gorda? Toma, Briba! Pegadinha do Luzão Pegadinha do Luzão Eu vou sair daqui por volta, daqui a pouquinho, de seis horas. Aí eu já vou pra uma pessoa chegar aí, eu vou falar com o Carlinho, com a Fonsina, que é quem tá com a parte do dinheiro tudo aí, organizando a festa. Sei. Viu aí, aí eu tô fazendo... Vocês tem o transporte pra levar, não? Tem, tem, a gente tem. Menino tem umas caminhonetas aqui. Tem, né? Dá pra transportar. Só pra instalar o som completo com tudo, é uma hora e pouco. É, né, Marquinhos? É. Pronto, aí fica certo assim, porque é o seguinte. Aí eu vou falar com o pessoal da turma, que os meninos tão com a caminhoneta e tudo, podia passar por aí pra pegar você pra levar na ganja, pra você dar uma olhada na casa, né? Aí ficava melhor. Sim. Tá certo? O Fernando, o Pato, ele disse onde eu morava? Oi? O Paulo Fernando, o Pato, ele disse onde eu morava? Não é no Miromar? É, aqui bem pertinho da Praça das Moriçoca. Pronto. Fui, Marquinhos, eu vou fazer disso. Eu tô saindo aqui de Timbaúba. Daqui a pouquinho, aí quando eu chegar aí, eu dou uma ligadinha com os meninos aí pra vocês. Tá certo. Tá certo? Tá bom. Tá bom então, mas... Alexandre, né? É, Zé Alexandre. Tá bom, Alexandre. Viu? Tá bom. Tu é o... Tu é o... O Cachimba Eterno, né? Como é, rapaz? Tu é o Cachimba Eterno? Ah, tu, mano... Não é Cachimba Eterno, não? Vai se lascar, rapaz. Ei, peraí, Cachimba Eterno. Cachimba Eterno, rapaz. Cachimba Eterno. Cachimba Eterno. Alô? Cachimba Eterno, a ligação caiu. Bate e f***, filho de rapaz. Rapaz, peraí, eu tô querendo me ajudar, Cachimbo. Bate e f***, filho de rapaz. Rapaz, pode ligar pra cá, Cachimba Eterno. Vira da p***. Vai tomar no c***, seu freio. Cachimba Eterno. Vai tomar no c***, seu filho de rapaz. Vai se f***. Cachimba Eterno. Que rapaz. Cachimba Eterno é sua mãe, seu f***. Cachimba Eterno. Vai tomar no c***, filho de rapaz. Vai se f***. Vai pra cá não, seu filho de rapaz. Cachimba Eterno. Diga. Alô, chama aí o Cachimba Eterno. Aqui não tem Cachimba Eterno não, seu filho de rapaz. Vai procurar o que fazer, seu viado. Chama aí. Vai procurar o que fazer, viado safado. Chama aí Cachimba Eterno. Aqui não tem não, filho de rapaz. Seu filho de rapaz. É isso, Cachimba Eterno. Pega Zinha do Muzão. Pega Zinha do Muzão. Vai pra aí e pra cá, né? Vai pra aí. Tá certo. E me diga uma coisa, tem água, tem tudo aí, né? Tem. Viu, pois aí eu vou ver, eu com o menino aqui, que são 12 carros, sabe? Aí fica revezando, que é bom que tu ganha 4 por lavagem de cada um. Aí fica um, leva 8 na semana, leva 4 na outra, fica revezando, sabe? Tá, tá, tá. Porque eles aqui não tem tempo, os carros são todos sujos, ó. Tá certo. Viu? Pode vir, não tem problema não. Certo. Ó, e você é pai de Arnaldo, né? É. Ih, rapaz, então talvez não dê certo. Ele, ele, ele lava os carros, né? É. Eu lavo, ele lava, ele lava por dentro, ele lava aí dentro do CPH, e eu lavo aqui fora. Ah, então quer dizer que o senhor é pai de Arnaldo, né? É. Ah, viu, rapaz, então eu acho que não vai dar certo não, sabe? Oi? Não, porque, sem nem se eu digo, assim, sem sem nem se eu posso dizer, será bom assim. O senhor é pai de Arnaldo mesmo? É, sim. Ah, então é o senhor mesmo, é porque eu, sem nem se eu digo, até, pegaram até o senhor agarrado na macaxeira do galeiro do picomboa. Alô? Alô? Rapaz? Que é? Ei, chupetinho, negócio é o seguinte. Vai tomar no c... Vai tomar no c... Cabra safado, corno, chupando de c... Pegaram o rosto e agarraram na macaxeira do galeiro do picomboa. Vai tomar no c... Cabra safado, corno, chupando de c... Cabra safado da tua mãe. Vai se virar da tua mãe, c... Vai dar o c... Chupetinha? Ué, chupetinha, a... Tá da tua mãe, corno, cabra safado, chupando de c... C... Você tá agarrado na macaxeira do galeiro do picomboa. Eu sou cabra safado de corno, corno, corno. Chupetinha. Vai você cabra safado, vai tomar no c... Cabra safado, corno, chupando de c... Ai, p... Mais de onda, mais de onda, aí é isso, pai que não faz, eu sei. Alô? Ei, o Wallace da barraca, tudo bom, cara? Olha, rapaz, eu não sei o que fazer, não, é. Filho da... Cabra safado, corno, filha da c... Você é uma c... Tá de pariu. Eu vou pegar a tua garra da macaxeira do galeiro, coisa. Cabra safado, deixa eu... Ei, chupetinha. Cabra safado, vai tomar no c... Tu e tua mãe, cabra safado. Chupetinha? Pegadinha do muzão. Pegadinha do muzão. Dengue? E abre as perras da tua mãe, vai tu ver o tamanho da dengue dentro da c... Dela. Ei, Dengue? Ei, dengue, mãe, aquela rapa... Seu corno safado, viado. Pare com isso, Dengue. Viado safado, eu te dou a ousadia. Corno fuleiro safado. Dengue, tá no meio da perra da tua mãe, aquela rapa... Ei, Dengue? Minha irmã. Ei, Dengue? Porque tem a gente das tuas irmãs que pegou lá no brega, lá perto do posto. Viado safado, corno chifrudo. Tenha calma. Vai, vai... Tenha calma. Comigo fora, safado. É o quê? Ei, você... Comigo fora, safado. Que nada, rapaz. Como é que tu abre o que é dos outros e ainda nem botar apelido nos outros? Não. Coisa um safado. Fala embaixo, Dengue. Viado safado. Que fala embaixo o quê, seu corno? Como é que você abre o que não é seu e ainda manda falar baixo, eu lhe dou a ousadia. Ei, mas... Ei, ei, pare com isso, mas... Você cuida de mandar essa encomenda e se eu realmente for minha, eu vou lhe denunciar, seu viado safado. Ei, vai... Eu não gosto de viado, não, viu? Pare com isso que... Seu corno. Pare com isso que... Você não tem que querer abrir a carta, você não tem que falar abrir a b**** da sua mãe, vai ver pra ver se não quer você ler o que tem no c**** da sua mãe. Você me respeita, mas nós somos primo. E... Primo o quê? Repara que na minha família eu tenho corno da tua lá, eu viado. Eu sou a prima porque nós somos da mesma família. Repara, cachorro. Você se orienta, eu lhe dou a ousadia. Você não é da família Dengue? Eu tô achando que o trator de negros é dentro de seu c**** e você fica sem medo de mandar a minha carta, seu viado safado. Eu não vou mandar, não. Cachorro, safado. Eu vou mandar cobrar. Vai cobrar o quê? Vai cobrar a b**** da sua mãe que o cavalo de Ronaldo. Ele fez foi um favor a sua mãe de b**** dela, da racia de casa de aranha. Pare com isso, Pegue. Vai cobrar o quê? Dengue a b**** que lhe pariu, seu viado safado. E é... Da sua mãe. Me respeita, eu sou um véi. Você... Véi o quê? Você é um véi, não. Você é um safado, um viado, um corno, um chifrudo, dos piores que pode ter. DELIGUE. Safado, eu lhe dou a ousadia, safado. DELIGUE. Eu fico esse safado ligando pra mim e vem dizer que foi eu que liguei. Eu todo eu ligo pra tu, o quê? Não ligo mais pra mim, não, seu viado, véi. Vai com essa mesa e paga o... DELIGUE AGORA, TENGUE. Eu sou o c****, viado, véi. DELIGUE AGORA. Pegadinha do musão. Pegadinha do musão. Rapaz, peraí, você tá ligando pra mim, eu tô na minha casa. Não. Pra falar mal de mim, meu amigo. Não, eu tô falando mal, eu tô dizendo que tem o fedor, né? Rapaz, quem fedor é teu c****, bicho. Quem? Teu c****. Que isso, meu amigo? É, rapaz, você liga pra mim dizendo que quer água, agora fica com cachorrada. É, rapaz, então eu vou dizer a baiano, viu? Rapaz, vai você e baiano tomar no c****. Rapaz, eu vou dizer a baiano, que você não toma banho de jeito nenhum, viu? Rapaz, eu tô sentindo que você e baiano dá muito, eu c****. Eu vou dizer a baiano, viu? Vai dizer a baiano o que, seu viado safado? Quem é você, seu fresco? Eu sou fê gay. Porque é, muito é viado, você e baiano é viado, corno. Rapaz, eu vou dizer a sua mãe, que você tá com esses negócios do meu lado, viu? Rapaz, vai tomar no c****. Rapaz, não bota nem o pai e minha mãe no meio, não. Rapaz, já conversa. Rapaz, não sei não, o baiano tá aqui, viu? Vai tomar no c****, você é baiano. Rapaz, filho de rapaz, diga. Vai, o baiano tá aqui comigo do meu lado, viu? Rapaz, deixa de falar em c**** de baiano, rapaz. Vai tomar no c**** você e baiano, baiano é um fresco, rapaz. Ele tá aqui, viu? Ele tá safado, baiano, viu? Pois ele tá aqui, tá ouvindo tudo, viu? Diga que é você que eu quero te c****, seu c**** com uma colher. Diga. Seu viado safado. E por que que você ligou pra mim, então, parceira que eu cumpri... Eu liguei pra você, da onde, seu viado? Foi você que ligou pra mim, eu liguei pra você, eu tenho um número de telefone. Seu, eu sou fresco. E por que que você ficou botando água, você tenta secar pra mim? E que é que tem? Que é que tem? Água não é minha, a porra da água não é minha, eu vendo o preço que eu quiser, rapaz, oxe. E por que que você me ofereceu água? Eu ofereci água a você não, meu amigo. Foi aquele porra do vinho que deu telefone. Aquele bicho, quando eu pegar ele, eu digo, eu vou lascar ele, viu? Ô, pô, eu vou dizer baiano. É sério, viu? É uma porra. Ei, senhor Doreto. É tu, mano? Ei, bando tá dizendo aqui que é podre, ó. Agora tem uma coisa, escuta uma coisa. Quando eu descobrir quem é você, eu vou lhe lascar. É, pô. Eu vou lhe lascar aí, podreção. Ei, tá fedendo, ó. Rapaz, quem fede é as beiras da tua mulher, aquela podre que faz dia com um arro. Fala, Fadoreto. Que é perdoeção, seu viado? Fadoreto. Que é tu, mano? Ei, não, ai, faz direito, viu? Ei, não, me faz tomar, não. Eu tenho que falar direito com o fresco que fica ligando pra mim uma hora dessas. Ei, faz direito. Que faz direito, não, faz tomar, não. Faz tomar, não. Olha, eu sou um velho. Fique não, seu viado, safado. E o que que eu faço com a água? Deixa eu botar água dentro da p***, sua mulher. Poguinho. Cadê seu p***? Eu não quero mais, não, viu, Poguinho? Rapaz, vai tomar no p***. Não me chama de p***, não, rapaz. Puta a boca, o Poguinho. Eu não tô escutando, não, seu freio, porra, certo? Poguinho. Poguinho, seu p***. Pegadinha do musão. Ei, aí eu fico... Tô, tô, né, tê, 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 aí. Poguinho. O quê que... Ah, né? Ó, não. Hein? Oi? Aí o que que cê acha? Eu não tô ouvindo direito, não. O quê que... Fala mais alto, pra ver que eu escuto. O quê que cê acha do que eu disse aí? É que a ligação tá ruim, tá cortando. Pois é, eu vou levar o carro aí. Ó, qual é o teu número? Oi? Eu vou ver pra tu, mas isso melhora. Oi? É que a ligação está cortando. Ah, então tá ouvindo bem, não. Oi, galego. Oi? Vou, aí, me deu, tu é um meio assim, ó, louro, é? É o quê? Tu não é um magro, louro? É. Pronto. Pois, ah, rapaz, tu não sei quem é. Sei quem é? Eu já fui aí uma vez com o carro antigo. Sim. Tu não é o galo cego? É o quê, rapaz? Tu não é o galo cego? Pera aí, rapaz. Tu tem carro, tu tá com gozação. Tu não é o galo cego? Tu vai tomar no... Galo cego! Vai, papaz. Que pariu, pô. Galo cego, vou ser gozado. Galo cego é o... Da tua mãe. Galo cego! Aquela catraia. Oi, eu não vou... Eu vou jogar tudo, hein? Ei, ei. Se você ligar, eu dou um burro e você dá um telefone. Eu não... A gente, seu telefone, que tá ruim. Tá ruim a... Da tua mãe, aquela... Ei, é o quê? Repita. Se você ligar, aqui tem vina, viu? Eu vou saber a forma do seu telefone, viu? Galo cego! Galo cego é um... Não, Galo cego! Vai tomar no... Porra. Ei! Alô, ô. Oi! Eu sei que ela parece que é dor, meu rapaz. Oi, fale alto! Vai tomar no... Porra. Fale alto! E se eu ouvir no... Da tua mãe, aquela catraia safada? Eu não tô ouvindo... Eu não tô ouvindo... Eu não tô ouvindo... Vai dar esse... Galo cego! Vai tomar no... Vai mais alto! Vai mais alto uma porra! Galo cego! Fica numa... Da tua mãe, aquela catraia! Eu não vou mais levar o... Respeque! Vai tomar no... Alô! 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 Eu queria falar com o Galego! É ele! É o Galego, hein? É! Galego, só um minutinho, tá? O papai vai falar com você! Você quer falar comigo? Meu pai! Seu pai? É, criatura! Tá bom! Ô! Alô! Alô! Eu vou falar! Oi! Como é, rapaz? Tudo vou falar! Eu vou falar! Tudo vou falar! Você não quer falar comigo? Tudo vou, rapaz! Fale mais alto um pouquinho! Eu vou falar! É o quê, rapaz? Galo cego! Vai tomar no... Nojento! Eu não levo mais o carro pra aí não, viu? Você vai me apanhar com o carro e tudo! Não, eu não levo mais não! Tenta porra passar aqui no bicho! Eu já não apanhar com você e ele! Eu não levo mais, Galo Cego! É o seu carro! É uma porra do discórdia! Tenta nessa pra cá! Eu não levo mais! Vai tomar no... Pega a dinha do muzão! Sai, tá vindo aí como o senhor João do PIS! Vai tomar no... João do PIS! Alô! Alô! Seu João, por favor! Comenta aí! Diga! Alô! Gostaria de falar com o João! É! Fala com o João! Quem é? Não, Mia! Eu sou amigo dele! É porque fazia tempo que eu não ligava pra ele! Aí eu consegui o telefone dele agora! O que é que você quer com ele? É que eu fui eu que liguei nesse instante, eu tô dizendo! Aí meu cartão caiu! Meu cartão caiu o quê? Você perguntou se ele tava morto, papai! Eu? Vai caçar em de jeve! Eu não perguntei nada ali não, minha senhora! Ah, chefe! Eu disse só João do PIS! É o quê? Ah, ele foi grosso comigo e a senhora tá sendo meia grossa comigo, viu? Meia grossa comigo! Você queria que ele dizesse o quê? Que ele chamasse o quê? Você é de quê? Diga o que é que você quer pra eu passar pra ele, porque ele não tá aqui não! Não, não, não! Chame ela aí, porque eu sei... Eu sou veterinário o rei! Eu vou chamar se ele tá em casa, rapaz! Tá, tá, tá! A senhora quer dar o dribinho aí! A senhora tá escondendo ela aí! Eu fico escondendo ela, eu não escondendo ninguém aqui! Você é besta! O que você ainda deixa de safadeza? A senhora pensa que eu tenho medo dele? Não tem não! Não tem não! Ah, pô, ele disse que deu um bilistão na senhora! O quê? Pô, ele disse que a senhora tem medo dele! Ele não tem medo de... Eu achei que ele ia ter medo dele, eu não dormia mais lá! Pois, olha, é melhor a senhora chamar ele aí, porque eu vou dizer que toda vida que eu ligo, a senhora não chama ele aí! Vai tomar no c**o, rapaz! Oxe! Vai encher pneu de trem, filho de r**o! Ei! Alô? Alô, João do PIS, por favor! Vai te lascar, rapaz! Por que que eu não procuro o que fazer? Tu é vadio, é filho de r**o! Olha, saca aí, chama o seu pai! Vai te lascar, procuro o que fazer! Procura uma lavagem de roupa, faz qualquer coisa! Esquete, filho de r**o! Pai, eu vou dizer seu pai, João do PIS! Vai te lascar, filho de r**o! Procuro o que fazer, gadio! Deixa eu falar! Tu vai te lascar, que além de tu tá ligando a ordem! Ei, deixa eu falar! Tu quer falar o que, filho de r**o? Vai te r**o! Vai pra zona, dá esse c**o! Que é o melhor que tu faz! Deixa eu falar! Alô? Ah, para que que eu sou filho e mulher até que enfim, né, João do PIS! É a tua mãe, filho da c**o! João do PIS! Pegadinha do musão! Pegadinha do musão! Esquete! Foi porque aqui um negócio que o pessoal tava comentando, é que como é que cê faz um negócio desse com um animal, você é negócio de cava sem vergonha! Cava sem vergonha é você, rapaz! Isso é negócio de cava safado, esse negócio de animal pelo meio de jumenta, viu? Cava safado é você! Eu não sou trocador de burro! Era jumento ou era égua? A égua é você, rapaz! Olha, e essa jumenta ficava detrás de uma igreja que você encalcava ela! Eu pedi c**o, sua irmã, seu filho da c**o! Não, rapaz, como é que cê cruza com a jumenta? Cava safado! E eu não lhe conheço, não! Olha, gente, só que você tá fazendo a jumenta de rapariga sua! E a rapariga é você! Hein? E a rapariga é você! É, rapaz, você deixa de liberdade, viu? Liberdade é você! Vá se c**o, seu fuleiro! Corno cururu! Como é que você se amanceba com a jumenta? Você é o imundo, nojento! Vira lata, pé de bocão! E eu sou que além da jumenta, você tinha um viado! Se eu fosse viado, eu tava onde você tá! É, é! Alô! Ai, meu amigo, cê não liga mais pra mim não, viu? Meu amigo, é você de novo! Ai, você para de ligar pra cá e cai na boca, viu? Cai na boca você! Quem é você, seu nojento! Você não ficou com a jumenta? Fim de rapariga! Rapariga! Ela namora, amizade! Arrombado dos cavalos! Ela matou a jumenta, seu bilolo assassino! Que bilolo assassino, rapaz! Você teve relações com a jumenta e ninguém pagou a jumenta ao dono! Esse telefone aqui... Tem um pina... E eu tô lhe vendo aqui... Cachorro rabugento! Que tipo de homem é você, rapaz? Foi isso, baixando uma burra, tomando banho no rio, seu asilado! Vai tomar no c**o, rapaz! É, é! Vai você, sua mãe, seus irmãos, seu tio, suas irmãs... E esse bão lá de casa, todo entende de casa! Diga! Meu amigo, é o seguinte, eu não tô aguentando mais, não! Senhor, para de ser reto, deixa eu ligar pra mim! É novo, meu amigo! Não, amigo! Você tá fazendo essa torrô agora? E eu tô tirando o trator, meu amigo! Eu tô de cabeça quente, meu amigo! Por favor! Eu não lhe conheço, não! Sou imundo! Sou piloto! Eu vou chamar a polícia! Safado! Meu amigo, eu tenho um irmão que ajuda com saudade! Eu vou mandar ele pegar! Pô, o primeiro é seu, irmão, gente! Tu irmãs é c**o, pra mim não é, não! É o jumentero! Vai tomar no c**o! Pegadinha do Muzão! Pegadinha do Muzão! Aí tem o nome Vapor, hein? É, tem recanto no Vapor! Até que eu tô aqui, quando eu melhorar as coisas, vou até tirar esse nome que não me agrada de jeito nenhum! Ah, eu não tô entendendo nada, porque as meninas disseram que tinha bem grande assim, barra da mortadela! Organização mortadela! Mas é, né? Mas é não, mas não é já não, você é mortadela! Quem é? Quem é tu, hein, palhaço? Eu sou cliente, você é mortadela! Eu não, é a p**a que te pariu, seu creche, safado! Mas é teu namorado, né? Todo manchado, né? Manchado é a p**a que te pariu, seu frango! E amanhãzinho, parece a mortadela? Parece a sua mãe! Abre a tua mãe pra ver se não parece a mortadela! Alô? Eu queria falar com o Noado! Por que você vai falar com a p**a que te pariu? Oi! Ei, mortadela, tu com o pão é bom! Oi, seu frango safado, seu fresco, fila da p**a! O que foi? O que foi o quê? Ei, como é que a mortadela dá sim, só dá especial! Não você não tem o que fazer, não, é, cabra safado! Passando, passando trote pros outros! Não, mortadela, peraí! E por que você não vai tomar no c**a? Ei, mortadela! Oi, Soia! Vem ver se você conhece a voz desse frango! É um daqueles p**a que tá passando trote, vem ver! Mortadela! Fecha teu c**a, frango safado! Fecha! É, qual o preço do teu quilo, hein? Fecha teu c**a, cabra safado! Ei, mortadela, sério, qual é teu preço, hein? Ó, pra que, Soia? Pra que você vai fazer essa p**a? O que foi? Me chamando de mortadela, qual é o teu preço? Sério, qual é teu preço, hein? Eu preço da tua mãe, viado safado, cabra safado, c**a! Não liga pra mim não, vi, cabra safado, vai dar um c**a pra outro, vai! Eu vou ver que que mortadela! É, tu tá atrás de quê? Atrás de macho, c**ona, viado, leva tua mãe também! Mortadela! Vai mamar numa da jumenta, procura uma da jumenta, onde um cavalo, vai mamar, filho de r**a! Vai! Alô? Alô, mortadela? Mas, rapaz, me deixa em paz, né lá? Que aí é f**a, meu irmão! O tanto é boa, crua, como frita! Por que tu vai te lascar, hein? Aí, é assim, né? Liga pra cá, dando em cima de mim pra comprar o almoço, e aí agora? Eu não vou lhe dar pra dar em cima de tu, eu nem te conheço, frito! É, dá em cima agora, não quer assumir! Puxa, tu não tem vergonha não, legal não? É, eu tô oferecendo comida pra mim, telefonando pra mim... Quem tá oferecendo pra tu? Você! Quando foi que eu vou oferecendo pra tu? Ah, cê está dando pra mim, conversando, oferecendo almoço, cê está... Mas é tua qualidade, eu não quero nem pra lamber meus pés, cabra safado! Não, aí, peraí, vai demais, viu? Cabra safado, puleiro, pilantra! Você é um pilantra! Eu vou pegar o número agora do... No telefone, vamos separar com esse negócio, seu frito! Não, cê me respeite! Não respeita de nada, seu viado, seu puto! Não, não, mortadela, não! Eu, seu puleiro! Mortadela? Mortadela é sua mãe, sua filha da p***, seu frango! Rapaz, aí, tá complicando, viu? Complicando o quê, seu frango? Se não é você que eu sabe onde está a mortadela! A perda mortadela e o c****** mortadela, vai encher do seu c******! Pegadinha do musão! Se for pra ir e voltar, aí eu faço isso, entendeu? Então, acho que assim dá, né? Eu vou ver aqui com a mulher, aí quem vai é você, né? Quem? Eu digo, quem vai é você, né? É, sou eu mesmo! Hum, aí, assim, eu posso, assim, marcar mesmo, assim, lá pra sábado ou domingo, né? Pode sim! Mas aí tu não vai, assim, do jeito que tu vai com as outras pessoas, não, né? Como é? Tu não vai do jeito que tu vai com as outras pessoas, não, não! Não, é com as outras pessoas, sua filha! Eu digo, cê não vai do mesmo jeito que cê vai todo dia com o povo, não! Cê vai diferente, né? Diferente como? Não vai mais assim cantando as músicas a toda altura, de resto, nada, o rosto, dentro do carro, né? Quem é que tá falando aí? Tá doado, né? Porque o pessoal diz que tá aí, sua filha, dentro do carro também, aí só dorme ouvindo, Reginaldo Ross, aí é muito feio, viu? Não, mas eu não quero nem conversar com você, viu? Não é que eu fico assim, um agoromão do mundo, daqui pra lá, só isso que tem Reginaldo Ross, toda altura, eu não vou nem mais com você, viu? Porque cê não vai estar, seu p***, pra outro, seu filho, tá p***? Ei! Alô! Alô, quem tá falando? Quer falar com quem? Com Fernando! Ele não tá, não! Ele foi pra onde, hein? Sei não! Aí, ó, já é brincadeira! Um disse que tá no banheiro, outro disse que ele não tá, isso aí é uma falta de vergonha, viu? Oxe, quem tem que ter vergonha é tu, cabra! Cadê o Fernando, Reginaldo Ross? Vai te arrombar, vai te tomar no teu c***, filho de rap*****! É, eu não sou o Fernando aí, eu não gosto de um LP! É o Wilson, né? Ah, não, eu sou de uma gravadora, eu quero gravar no teu com ele! É o Wilson! Ô, Fernando! Ô, Wilson! Ô, Wilson! É, não! Não sei com o resto! Ô, quanto é o seu dele, Reginaldo Ross, hein? Rapaz, por que você não vai ligar pra p*** que lhe pariu, seu filho de rap*****? É, não! Qual o menos que cê faz na minha passagem? Iado só, Rafael! Eu faço aí um menos! Quer saber quem era você, que aí dava pra você! Cê me levou por quanto? Cê tá! Você vai com uma p*** que lhe pariu! Você vai montado no lombo dela, daquela rap*****, seu fresco! Mas não vai cantando resto na do rosto, meu, viu? Meu irmão, pare com isso! Cadê ele, hein? Eu já tô me arretando, né? Eu tô falando sério! Ai, diga, Fernando, que eu não quero ele cantando a Raposa Azul, viu, não, viu? De rap*****! Aí é um louco, velho! Ei, ó, chama ele, eu vou desistir da viagem! Deve estar no queijo, tá merecendo uma p*** bem grandona nesse teu c***! Ai, respeito, viu? Quem é, quem é, quem é, respeito? Você? E pra que tá ligando pra cá? Tá marcando uma viagem! Mas que marcar viagem? Você vai marcar viagem pros infernos, que é pra onde você tem que ir! A p****** que eu dar a tua mãe pra ele! Não, porque ele fica chato, né? O Fernando só queria ser o Reginaldo Rossi! E é? E tu, viado, que dá o c***! Ele usa as mesmas cuecas de Reginaldo Rossi! Que que te interessa, c******? Ai, te lascar, para de ligar pra cá! Mas desse jeito, não vou mais não, viu? Ai, te arrombar, filho da peste! Pegadinha Dumuzão! Não é, p******, nem é você que é... Roberval Cabeção? Rapaz, você quer tirar uma na minha cara, é, pai? Não é você, rapaz, que é o Cabeção rasga a mãe? A p****** da tua mãe e vê o rombo dela! Ei, Cabeção! Rapaz, você tem que parar com isso aí, que senão não vai dar certo, não, viu? Vixê, nem é assim não, vixê! Rapaz, não, é, pai, nem é assim não, é uma p***! Ah, p***, é um c******, rapaz! Cê ligou a minha cara, vem tirar onda com minha cara ainda! Tu não é a cabeça de jirimuma? Eu vou dizer a você que a cabeça de jirimuma não é que tá! Abre as p******! Ela é que você vê a cabeça de jirimuma, seu f*** da p***! Eu não me pare com isso, nem é assim não! Meu amigo é um c******! Se você conhece pode chamar do meu amigo, rapaz? É feito feito, cara! Ah, então rapaz, então desculpa aí, desculpa aí, foi mal! Ah, mas desculpa não, desculpa, é um c******, rapaz! É assim não, você tem que te respeitar também! Não, tá certo, eu insisto não que eu não ligo mais pra você não! Eu não to liberar a sua liberdade pra você ligar mesmo não! Pois não, não pare com isso! Cabeção! Cabeção, c******, rapaz! Cabeção é você, sua filha da p***! Ei, ei, pera aí, cabeção! Que rapaz! Esse daqui é a mãe, viu, cabeção! Sua mãe, sua mãe é uma p***! Aí, mamãe! Ei, ei, ei! Aí, mamãe, cabeção dizendo que corre com a senhora aqui! Aí, mamãe, cabeção aqui! Cabeção aqui no telefone! Cabeção aqui no telefone! Não tem ninguém paciente! Ninguém paciente! Ai, teu comprimido pra dor de cabeça, tua mãe faz numa lata de doce, é? É o que, rapaz? Teu comprimido pra dor de cabeça é do tamanho de uma pizza, é? Mano, ela vai tomar no c*** porque é melhor que tu faz! Ei, 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 ei! Ei, o c******, que porra! Ei, pera aí, rasga mãe! Eu quero c*** tua mãe, filha da p***! Ei, Robert Val, sou eu, rapaz! Isso é brincadeira, rapaz, é um troco! É brincadeira, isso é brincadeira que se tira, rapaz! Quero que me arretar no computador, hein? Ô, Berval, rapaz, sou eu, um troco! Desculpa aí, rapaz, foi mal, foi mal, foi mal! Que mal, um c******! Vai tomar no c***! Nós faz os favorzinhos nos ligar mais pra ti! É, rapaz, é brincadeira, rapaz! Sou eu, nós somos primo! É, quem é, rapaz? Sou eu, rapaz, sou eu, eu! Teu primo, filho do teu tio! Ah, a cabeça do primo aqui! Tem primo que cabra safado, rapaz, que fica perturbando com os outros! Ô, pô, tu tudo faz e na gente trabalha em quê? Você riu, cabeção por aí! Eu não, eu não, eu não! Você é um filha da c***! Pegadinha do Muzão! Gosta da Sacanagem! Gosta da Sacanagem! Jajajaja Jajajaja